Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar da banda Calcinha Preta em Show em Salvador, a banda foi fazer uma homenagem a Paulinha Abelha e deu errado, vem entender Mas antes do meu dia de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, no dia de hoje eu vou trazer pra vocês duas notícias envolvendo a banda Calcinha Preta também vamos falar da entrevista que a banda deu a Léo Dias nesse último fim de semana e os vocalistas falaram que não querem colocar outra pessoa no lugar de Paulinha Enfim, a primeira notícia que eu resolvi logo mostrar aqui pra vocês é que nesse último fim de semana a banda fez seu primeiro show em Salvador, na Bahia após a perda de Paulinha Abelha, porém foram fazer uma homenagem com a Pomba, velho e acabou que deu errado e esse momento vem viralizando bastante nas redes sociais e eu resolvi mostrar aqui pra vocês, vejam Pois é rapaziada, como vocês viram ali, foram soltar uma Pomba branca em homenagem à cantora porém a Pomba subiu e desceu ali, como vocês viram ali, Silvânia falando que poderia estar com a asa meio que amarrada Enfim, rapaziada, num momento muito inusitado, né? Inusitado e engraçado, mas é uma forma também de homenagear Paulinha E a outra notícia também que eu resolvi mostrar aqui pra vocês, como vocês sabem, neste último fim de semana a banda cedeu aí uma entrevista a Léo Dias do Metrópolis e um dos momentos que vem repercutindo bastante nas redes sociais é uma fala dos vocalistas, onde eles falam que não querem ninguém agora para substituir Paulinha, vejam Vocês cogitaram botar alguém ali no lugar? Não Nenhum momento? Não Não quero Por quê? Porque não Não queremos Então é insubstituível? É insubstituível A gente deixou a critério, exclusivamente fizemos a reunião, a critério dela Ah é? Você que ia decidir? Sim, por quê? Porque ela é ser humana Ela é ser humana, né? Assim, a pessoa fala, ah, mas existem tantas carreiras solos aí, a pessoa canta sozinho Mas os tons do Calcinha Preta são tons que você trabalha no seu limite, né? Então assim, hoje se o dial adoecer, eu consigo cobrir Se eu adoecer de Alcobre, e era assim com Paulinha e Silvânia Por isso que a gente deixou a responsabilidade, diz, ó, Silvio, você está confortável de fazer só, você consegue Porque assim, a nossa vontade é que continue o trio Mas a gente não pode ser egoísta ao ponto de dizer assim Não, vamos colocar alguém Ou então, não, Sil, vai ficar só nós três aqui, não Tem que partir dela, porque ela tem limitações, ela é ser humano, né? Diz assim, não, eu consigo, vamos adaptar o repertório para nós três E foi isso que a gente fez, disse, ó, Sil, e aí? Está nas suas mãos E ela disse, não, enquanto eu, né? Enquanto eu aguentar, porque era um trato nosso Ela queria ser mamãe, ficava, mas quando eu entrar, vamos botar alguém no meu lugar Diz, no seu lugar não vem ninguém É, você pode É, no seu lugar não vem ninguém Então a gente também tinha esse trato Não vem ninguém Mas por que ela iria voltar também, né? Claro Assim, por enquanto, Léo, eu estou bem Tomassa, graças a Deus, saúde Léo está bem, não Jesus Ok Posso falhar? Posso, sou ser humano Mas nesse momento Eu não penso nisso Alguém aqui, não Eu acho que eu não consigo ainda Não que, assim Quem venha, vem Construir ou venha Construir uma nova história, né? Uma nova história Não a dela Ninguém rouba a história de ninguém Perfeito Mas você concorda que Chegar neste momento É, não é o momento adequado Para mim não é momento nenhum Mas nesse momento É mesmo Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Daniel D.A., o Bel Olive e Silvânia Falando que não querem aí, por enquanto, ninguém Para substituir o lugar de Paulinha Que Silvânia dá conta do recado E o que é que vocês acham disso mesmo, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários Porque o seu comentário é super importante Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto